O que é isso? Então, esse é o nosso primeiro em companhia, primeiro em companhia do semestre, a gente está tendo aqui a honra de trazer o Eduardo Coelho para estar aqui com a gente, em companhia conosco. E eu queria agradecer, Eduardo, por sua presença aqui na escola, quero agradecer também a presença de quem não é da escola, estou vendo alguns rostos aqui que são de fora, agradecer também por terem vindo. E eu aproveito. Vamos ligar. Então, vamos... Acho que ele vai pegando o ambiente, entendeu? Vai pegar no ambiente. O teatro vai ter que falar alto, né? Dá para falar aí? Está ouvindo? Está me ouvindo bem? Enfim, eu acho que não é uma... Eu quero agradecer a oportunidade. Eu ando muito interessado em criar novos diálogos, em conhecer mais as pessoas, saber mais o que as pessoas andam pensando. É um pouco o oposto do que o governo tem feito. Eu, ao contrário, eu acho que a crise que a gente está vivendo deve ter alguma solução, alguma na conversa e no diálogo e conhecer um pouco o que as pessoas andam pensando. Esse não é um encontro extenso, nós vamos ficar aqui três horas, nem cinco horas, não sei o quê. Como eu... Porque eu tenho esse... Quando começa a dar download, só para às cinco horas da manhã. Então, nós temos um encontro curto, né? E é uma graça a ideia, ele ando de companhia. Então, a ideia, eu acho que a boa ideia seria a gente conversar mais do que uma palestra ou ficar ensinando alguma coisa. Então, eu pensei também que eu costumo dizer que eu conheço as pessoas, não mais... Eu conheço os homens mais pelas perguntas que fazem do que pelas respostas que dão. Eu acho que isso é... Eu posto mais um espetáculo, quando eu assisto um espetáculo, que me pergunta e me levanta questões, muito mais do que aqueles que me tentam desesperadamente me responder a alguma coisa que eu nem perguntei. Então, seguindo essa ideia, eu acho que a primeira coisa é abrir para vocês coisas que vocês gostariam de saber. Porque, o que que acontece? Eu estou nesse troço há tanto tempo. Eu faço isso há muitos anos, né? E eu acho que talvez eu seja um dos poucos... Uma das poucas pessoas da minha geração que só fazem isso. Só faço isso. Faço aí dois, três da minha vida dentro de um espaço cênico, dentro do teatro. Só fazendo isso. E, então, dialogando com atores, dialogando com artistas, dialogando com autores. E sempre procurei fazer da minha profissão, extrair da minha profissão o que ela poderia me dar de melhor. Então, eu sempre achei... O Flávio Angel dizia, tente dialogar com os melhores autores. Toda profissão que você tiver, tente trabalhar com o que ela pode oferecer de melhor. E eu, mais ou menos, passei com esses lugares. Sempre tentei trabalhar com os melhores atores, com os melhores autores. Porque eu achava que eles iam me estimular e me obrigar a ser mais inteligente. Me obrigar a maior sensibilidade, a maior... E foi exatamente o que aconteceu. Eu fui, cada vez... Eu não sou um artista de nascença. Eu não sou um intelectual de nascença. Não pensei... Não cresci numa... Num berço cultural. Mas não sei nem por que virei... Virei artista. Não sei por que. Porque eu vim do esporte e vim de outro lugar. Então, mas de repente, eu passei muitos anos querendo... Passei 10 anos para dizer que eu sou ator. Depois eu passei mais 10 anos trabalhando arduamente para dizer que eu sou um diretor. E agora eu estou mais 10 anos trabalhando arduamente para dizer que eu sou um artista. Vou poder me sentir um artista. E é trabalho mesmo. É trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho arduo na alma. De alargar a alma, de alargar a alma. De ampliação do instrumento. É ampliação da mente, ampliação da alma. É um esgarçamento interno, descoberta de muitas coisas. E eu devo tudo que eu descobri, tudo que eu descobri na minha vida, eu devo ao teatro. O teatro me fez... Todos os lugares que eu conheci, eu fui por causa do teatro. Todas as viagens que eu fiz, eu fui por causa do teatro. Todos os livros que eu li, eu li por causa do teatro. Eu nunca tive a menor vontade de chegar em casa. Ah, agora eu vou chegar em casa, vou ler um livro. Eu nunca tive nenhuma escola, nem o hábito familiar que leva você a esse ambiente cultural que, por exemplo, os meus filhos hoje têm. Mas eu não tive. Então, eu na verdade, mas eu sou capaz de que se eu vou montar Eulípedes e nove horas da manhã estar em pé na livraria lendo tudo de Eulípedes e me se transformar no maior especialista em tragédia grega, ninguém sabe a tragédia grega que eu. Não sabe mesmo. Eu que ninguém montou. Ninguém montou Eulípedes Sófobris. Só eu montei. Eu montei. Eu fiz Troia de Eulípedes e fiz o ético agora há pouco tempo do Sófobris. Então, é, e isso é muito diferente a perder a projeção. Dá só uma... Vou segurar abaixar a cabeça para você. É, tá bom. É, e eu, e eu, é, então, e eu, e aí eu, aí eu, aí eu, aí realmente, é, se eu vou montar o Nelson Rodrigues, seria um especialista em Nelson Rodrigues. Eu neguei tudo que o cara fez, mas tudo porque o teatro me interessou, me instigou, e aí a investigação me interessou, me interessou, e assim eu fui. Mas por livre espontânea montar, de chegar em casa só para ler, não sei o que, eu nunca tive menor, é, e aí eu fui aprendendo assim, dialogando com essas pessoas. né, que, é, que incrível, é, é, você ter uma ideia, imagina, há anos dialogando com o Sófobris, né, você, é, porque a meia coisa que eu descobri do Sófobris é que ele era um homem de Tiago, como eu, e, e tudo que ele estava dizendo tinha relação com o Tiago, e nós discutimos e conversamos durante, é, muito tempo. E o final da discussão era, sempre ele tinha razão, porque no final da discussão ele dizia, pô, fui eu me meter esse troço, né, não quer discutir comigo, e aí eu tinha que baixar a cabeça e tentar descobrir dentro de mim, desesperadamente, o que é que esse homem queria dizer sobre aquela, é, o que ele estava querendo dizer, aonde que ele, o que que ele estava querendo dizer, e como eu podia traduzir isso contemporaneamente, quer dizer, para hoje, né, trazer para as pessoas o que ele estava trazendo hoje, essa ficou proibida, o que ele estava trazendo hoje, né, não, mas ela tem que estar, para dar uma sensação, é, nunca tem ninguém a pegar filho, né, é, mas, então, então, eu, eu, eu fiquei, é, isso, isso foi a maior, até hoje, assim, a maior riqueza que eu tive foi essa, trabalhar com gente que estava sempre me instigando mais, me exigindo mais, né, eu costumo dizer uma bobagem, mas como a gente define coisas, não sei o que, a diferença entre a televisão e o teatro é que a televisão aceita você como você é, né, e o teatro exige que você melhora, não, não tem nenhuma possibilidade de você entrar num processo cêmico, de trabalho e que você não saia de outra maneira, por mais, é, besteira, besteira que seja o seu processo, você vai, é, você entra num espaço de risco e vai entrar em estado de evolução, não tem como, e é o contrário da televisão porque ela vai exatamente, ela compra você exatamente como você é e aí você tem que executar aquilo, não adianta ficar lá dizendo, ah, eu agora estou, eu, esse personagem, eu vou evoluir, não vai evoluir, nada, porque ninguém está interessado nisso, mas o teatro não, o teatro exige que você melhore, se você não melhorar, se eu entro num, 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 pra dirigir um espetáculo, dizendo a mesma coisa que eu disse no espetáculo anterior, já me dá um tédio, eu já começo a confiar de mim mesmo, já começo a achar que estou, é, já me dá um tédio, eu sofro de tédio artístico, já, ai, meu Deus, me dá um tédio de mim mesmo, é, isso, isso, é, porque, é, primeiro, por dois motivos, um é porque eu acho que a cada processo eu tenho que ser outra pessoa, tem que estar, tem que estar no outro patamar, e o segundo, é que cada, é, cada espetáculo é um conteúdo diferente, e justamente porque cada espetáculo significa um texto diferente, um texto que eu digo, pode ser um texto, ou, um texto, é, palavras, como pode ser um texto, ou, significa algo a dizer, né, quando o conteúdo, cada espetáculo que você vai fazer, tem um conteúdo, esse conteúdo determina a forma, isso significa que a frase que o Esquilo, o Esquilo me disse uma vez, que regiou a minha vida, ele diz assim, o Esquilo dizia, vida longa e variada, é isso, mas você fala que esse tédio se estabelece dentro do mesmo espetáculo do seu dia a dia, você está falando quando você migra de um espetáculo? Não, quando eu vou, quando eu, quando mudou o conteúdo e eu estou falando da mesma coisa, porque quando mudou o conteúdo, a forma tem que ser diferente, eu tenho que estar falando de outras coisas, tem que estar discutindo uma outra coisa, o que eu digo no ensaio do Tchekov é completamente diferente do que eu posso dizer no, 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 do Nelson Rodrigues, e o processo também tem que ser diferente, e a forma de conversar com os, com, a forma de estabelecer a relação do diretor com o ator também é diferente, inclusive entre peças, a mesma peça do, se eu faço a gaivota, ela vai, isso vai significar um processo específico de trabalho X, pode ser que vai fazer a gaivota, eu acho que o processo me leve a fazer um ensaio de 15 minutos por dia, até nesse sentido, e pode ser que no, vai fazer a outra peça do Tchekov, as três irmãs eu acho que devo ensaiar 12, 18 horas por dia, não sei, cada conteúdo exige a sua forma, e isso é que me deu muita alegria, porque eu na verdade tenho muita diversidade, tenho trabalhado na diversidade, na adversidade e na diversidade, mas na diversidade, e é talvez a melhor coisa que o teatro pode oferecer pra gente, nada o teatro pode oferecer melhor do que a diversidade, um dia você está em Tebas, no outro dia você está dentro da, 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 da capupa de não sei o que, no outro dia você está numa sala de estado da Rússia, não sei o que, no outro dia você está, no outro, cada dia você está no quintal da Henry Dickson, no outro dia você está, é, no meio, é, é, na, é, essa, cada dia você está num lugar diferente, cada tempo você está numa, é, usando instrumentais diferentes e num espaço diferente, essa diversidade de processo, de processo mesmo, de ensaio, é, isso é, é o que o teatro pode melhor nos oferecer, é a falta de fórmulas, de formatos e de, e de coisas que determinem, é assim que é, é assim, é assim que é, e assim por diante. Isso, essa é a grande, a grande, a grande, a beleza da profissão, da profissão da gente, é a gente ser intérprete e estar sempre aberto a cada estímulo daquele momento, daquele trabalho e assim por diante. eu tenho a menor ideia do que eu estou falando isso, é, então, questões, eu, na verdade, não queria questões, não queria, não queria conversar sobre as questões que, questões que você tem, eu queria perguntar a vocês que dúvidas e que questões, por onde você, você, o seu, pelo fundo, no fundo, no fundo, o jogo artístico é, é o tênis, é você que você vê, o caminho artístico, você vai, o teatro, é, obriga você a trabalhar, é, coletivamente, é a arte do coletivo, mas, isso para cada espetáculo, mas o caminho artístico é você, o seu silêncio e o quanto você suporta dele, quanto maior o caminho, quanto mais você suporta o seu vazio, o seu silêncio, mais largo será o seu artista, mas tem que suportar, mas é seu, e não dá para dividir com o outro, ninguém vai te ensinar isso, não sei o que, isso é seu, aí, você vai acumulando coisas, vai descobrindo coisas, então, é, cada um, é, cada ator, isso é mais impressionante, cada ator é completamente diferente do outro, isso não é um problema, isso é uma riqueza, o que eu digo para um ator, eu não, não serve para dizer para o outro, porque as referências, a história, a sensibilidade dele é completamente diferente, então, a, o meu trabalho, aí, o meu trabalho é justamente perceber perceber quem é, que ator é você, é você, é você, é você, é você, que estão trabalhando comigo, e perceber o que se diz, o que você diz com acuidade àquela pessoa, porque às vezes você diz um negocinho, e abre uma janela, e o cara, nossa, e aí aquilo vai, 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 o que você diz para cada pessoa, para cada, é, para cada ator, e essa, essa investigação, não no humano, mas essa investigação nos seres cênicos, na diversidade de seres cênicos, você, é, você imagina, a diferença, é, você, você, você dizer, é, você dizer uma coisa para o Valmor Chagas, você dizer uma coisa para tornar carreira, é totalmente dizer, uma coisa para falar de Zizquê, que é totalmente diferente dizer algo para o Luiz Melo, que é totalmente diferente, vai dizer, é, para o Luiz Oliveira, é totalmente diferente, então, todas essas pessoas com quem eu trabalhei na minha vida, é, é, me, me, é, eram, 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 é, tinham, 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 tinha uma grande, é, originalidade, e respeitar a originalidade de cada um, é, é, sempre foi o meu trabalho, para, uma vez o cara me disse assim, eu, 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 eu digo assim, ah, eu abro para as perguntas e saio falando seis horas, né, o cara diz assim, esse é o famoso diálogo de um só, né, o diálogo de um cara, vai ser o nosso assim, uma vez o cara disse assim acho que o cristão já tem todos esses caras paz é eterna convivência entre as diferenças eu achei que isso a minha vida inteira eu fui regido por frases por ideias então eu ouvi um negócio e eu vim de uma geração de grupos onde a gente fazia tudo igual de uma formação igual então a gente fazia marca igual virava igual fazia igual falava igual não sei o que nós éramos muito diferentes e fazíamos tudo igual e a partir daí eu percebi que isso era engraçadinho mas isso não tinha não dava dimensão do que era bacana mas era pouco bacana e a profissão podia me dar muito mais riqueza então eu fiz um espetáculo chamado Um Equilíbrio Delicado mas é um álbum porque era um espetáculo do álbum então é um texto do álbum aí o elenco era Valmor Chagas Tônia Carneiro Camila Amado Luiz de Lima Ita Lanante e Clarice Esquerra esse é o elenco e a peça chamava Um Equilíbrio Delicado quem é que tinha que fazer o IT tinha que ter o Equilíbrio Delicado eu né então e isso e eu adoro isso que cada um cada um vem vem de um cada um vem de um lugar de um formato diferente com uma mochila diferente com uma tatuagem diferente com um pensamento diferente com ideias diferentes com sensibilidade diferente e isso não tem nada a ver com a sua pessoa que eu tô dizendo essa é a parte mais importante e é onde que tá me levando a ter esse encontro cada vez maior com mais gente de teatro pra mim tem dois tipos tem gentes as gentes do teatro e as gentes de teatro as gentes do teatro somos nós gente do teatro gente que gosta do teatro lá de dentro trabalham por dentro por dentro né e tem agentes de teatro que vivem da gente os críticos jornalistas divulgadores produtores vivem as nossas custas vivem as custas de quem produz a arte de quem tá produzindo nós somos a fonte e nós trabalhamos ali e hoje inverteu o valor então o meu encontro com as pessoas hoje é pra de novo trazer pra gente o valor de quem produz a arte de quem faz a arte da gente do teatro de quem tá ali ralando que tem extraordinariedade cênica dentro desse jogo mas isso tudo eu disse porque a coisa que eu descobri mais importante que eu acho nesse tempo todo é que existem três camadas e essas camadas não podem se se misturar e quanto mais você tiver clareza sobre elas mais profissional você é existe existe a sua pessoa existe o seu ator e existe o personagem são três entidades incríveis que esses três poderes não se misturam e eles trabalham são três lugares muito diferenciados e hoje sinto que há uma enorme confusão dentro disso e talvez se as pessoas se eu conseguir abrir cada vez mais contar mais com as pessoas a clareza com clareza sobre esses três lugares pode ser que a gente tenha uma sociedade civil mais saudável e uma sociedade cênica mais saudável qualquer problema que você tenha sobre o seu personagem você pode procurar o autor mas não procure seu psicanalista e qualquer problema que você tenha pessoal não procure o diretor ele está cagando se a sua mãe morreu ele quer que você chegue no ensaio ele está cagando se você tem problema com seu marido ele quer que você chegue no ensaio e renda cênicamente e qualquer problema que você tenha cênico você o quê? Procure o diretor questões suas como ator procure o diretor pessoal você procure o psicanalista e problemas de personagem você pergunte ao autor não adianta perguntar sobre o personagem para o diretor também pergunta ao autor porque a resposta está lá no texto a resposta está no autor pergunta a ele isso facilita demais a vida de todo mundo facilita muito a sua vida porque quando o cara disser assim ah então como é que foi você beijar a fulaninha se não é bom eu não beijei ninguém se eu tivesse eu beijei eu ia ter casado com ela se eu beijei eu fui um desrespeito porque minha profissão o personagem ele beijou o personagem dela essa é a minha profissão eu sou um profissional eu sou pago para isso não pago para me iludir eu pago para iludir os outros sou pago para iludir os outros tá cheio de ator iludido vai ver o espetáculo o ator ele acha que ele está não sei aonde eu durmo eu estou dormindo na plateia a função a nossa função aqui é nós somos pagos para iludir os outros nossa função é cênica então tá cheio de gente que canta muito bem mas não é cantor tá cheio de gente que é muito é porque o teatro então o teatro então é um espaço sempre foi na noite de hoje sempre foi espaço da mãe Joana não tá nós somos muito é uma turma muito generosa nós sempre fomos muito generosos e carentes a gente quer ser amada perguntava o que você quer? eu quero que as pessoas me amem eu entro em cena quero que as pessoas me amem eu não quero nem saber eu só quero ser amada eu faço eu entro no personagem faço tudo direitinho mas no fundo eu quero que as pessoas me amem ela ela o que que é isso? então o teatro abraça muito então é assim ah você minha filha minha filha minha filha minha filha é meu filho é gay vai fazer teatro minha filha ah minha filha tá meio sapato vai fazer teatro ah meu filho meu filho é introvertido vai fazer teatro meu filho é extrovertido vai fazer teatro meu filho não sei tudo vai fazer teatro aí a gente vai recebendo todo mundo não sei o que vai recebendo recebendo é uma quantidade enorme de gentes né que e durante milhões eu tenho uma geração por exemplo acima que hoje estaria com 85 uma geração enorme todos homossexuais uma geração de atores todos eram homossexuais todos os atores eram homossexuais por quê? porque o teatro é o único lugar que acolhia os homossexuais com sem ficar olhando sem julgamento sem julgamento o teatro é o contrário e aí aí depois uma geração enorme de gays ah ele é afetado afetado é muito expresso o filho vai fazer teatro porque no teatro a afetação do filho se desculpe ele é ator ele é ator para as vizinhas ele é ator mas isso não tem nada a ver com a nossa profissão com a realidade da nossa profissão de ser intérprete de dar vida a outras pessoas de viver integralmente da possibilidade que o teatro te dá de você viver inteira de você ter duas horas inteiros cara um personagem tem princípio e fim quem no mundo tem princípio e fim? ninguém ninguém você já sabe o que vai acontecer no dia seguinte já sabe o que ele vai dizer você mesmo já sabe o que ele vai dizer o que ele vai o que vai acontecer com ele é incrível a inteireza se consegue no teatro nesse espaço cênico uma coisa que não consegue na vida a vida é um lugar é de totalmente sem segurança nenhuma e ali você estabelece o teatro é um lugar onde você estabelece você pode você pode contar uma história você ficciona e você comanda você manda porra é uma hora aqui melhor melhor que a minha profissão só de maestro porque no fundo todo ator gostaria de ser cantor e todo o diretor gostaria de ser maestro porque o maestro é demais eu não canto tem 10 milhões de pessoas e ele ouve o técnico mental lá que fez errou o cara que fez 10 milhões e o cara errou e ele sai vai pra casa não consegue dormir porque aquele filho era puta daquele cara errou eu gostei de 5 horas e meia acertou tudo tudo maravilhoso tudo maravilhoso pra pés mas ele não consegue dormir porque aquele cara que toca sininho ali naquela hora vem e nós somos assim esses somos nós e a gente se entende a gente é assim nós gente do teatro nós somos assim nós gostamos e nós gostamos dessa 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 busca sem fim sem fim é uma busca hoje eu já acho que é a busca da imperfeição não é nem a busca da imperfeição você só busca busca vai melhorando vai tentando vai tentando vai buscando vai buscando e não vai e eu achava que eu achava um tempo atrás que isso que a gente ia chegar isso chegava num lugar num concluído num resultado tudo mais e não chega não chega aí eu me lembrei para esses técnicos assim não compreender é muito mais vasto do que compreender compreender é sempre limitado mas não compreender não tem fronteiras leva a gente ao infinito ao Deus não compreender como um simples espírito o bom é ter uma inteligência e não compreender é uma bênção estranha como ter loucura sem ser doido essa é a nossa opção é um espaço onde você pode ser louco sem ser doido onde você pode eu fui na escola uma escola primária há um pouco tempo atrás e eu e a primeira então eles eu estou em terceiro ano as crianças né então é o que você vai falar não sei o que eu disse eu disse assim eu falei um monte de coisa mas uma hora ele disse assim o bacana do teatro é que o teatro é um lugar onde você pode mentir nós fez um sucesso eles chegaram em casa e contaram para as mães que eu tinha dito que tinha um lugar que podia mentir